Ah cachorrâncio, todo mundo fala que cachorro e gato não dão certo Eu não sei se a gente vai dar certo, cara Ei, 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 para com isso, você é o amor da minha vida Vem cá, me dá um abraço Você acha que a gente pode ser feliz mesmo? Claro que a gente pode ser feliz porque Entendeu? Entendi, mas eu tenho tanto medo Não tenha não, confia em mim que eu vou te proteger de todo o mal deste mundo Eu te amo tanto, cachorrâncio Eita catapimbas, encontrei a gangue do Ronk Ronk Os porcos mais perigosos da cidade Eles vão me cobrir no cacete Tudo bem, o que você tem a falar da sua cidade? Quero café Que, Flavio, é revoltado, dizendo aqui que ontem tem muita salta aqui também, Flavio Não é isso, moço? Não, eu só quero café, filho da Peppa Pig Dança do acasalamento, segura novinha Esse rebelado é irresistível, fala a verdade Sai de bolo que tu não é fermento, coisa horrorosa Ah, é que ela não assume amor dela por mim, gente Miga, você vai ficar linda com essa peruca Será, menino? Confia, eu vou pegar o espelho pra você ver a lindeza Diva, maravilhoso, delícia Pronto, dá uma olhada nesse pitelzinho sabor serência de maracujá Ai, como eu tô maravilhosa Arrasane, né? Tó, tension Tem um destaque bacana pros bigodes Sim, tô parecendo um leãoço do pica-pau, só que de peruca Ou até melhor Cuidado, filho, aqui tem muito inseto Ó o bicho aí, ó Ai, mané, o que foi isso? Era o maribondes, amarelo, capa de tatu, ele te picou? Acho que não Orelha de moncego, qual é a sua fruta preferida? É essa que nós estamos degustando Ah, então é melancia Isso, melançoca Não, é melancia Melançoca Melancia, homem Melançoca Não, repete comigo, ó Mé Melancia Soca Eita, o monstro vai pegar, amor Só é a sangue de Jesus Tepodowski agora Quem acendeu a luz? Ai! Sai, aranha voadora gigante que cuspe fogo Magaive tá tendo pesadelo, ô doido, ó Vou ter que ir lá acordá-lo O cavalo montado na formiga quer me comer Sai, mosca aquática Magaive Zumbi australiano Ô, maga Socorro Acorda, homem O que foi? Tu tava tendo pesadelo aí com aranha voadora cuspindo fogo, sei lá mais o quê Tinha um peixe que nadava no seco também Poxa, lá ele